E aí galera, bom, hoje eu vou fazer um tutorialzinho rápido, como se nenhum tutorial desse canal fosse rápido, sobre como formatar o Moto G Turbo, também serve para o Moto G 3ª geração normal. Muito bem galera, isso pode ser feito de duas maneiras, através das configurações, e não tem a opção de fazer o backup e redefinido, e também através do modo recovery. Bom, eu vou ensinar primeiro o modo através das configurações, então vamos lá. Muito bem, a primeira maneira que eu vou ensinar, a gente vai ter que entrar em configurações, navegar até lá embaixo, na aba pessoais, irem fazer o backup e redefinir. Restaurar das de fábrica, e depois restaurar telefone. Depois em apagar tudo, eu não vou fazer isso agora, porque a minha intenção não é formatar o celular agora. Isso vai ficar para um outro vídeo em que eu vou ensinar a desbloquear o bootloader. A segunda maneira é através do modo recovery. Para isso a gente vai ter que desligar o nosso aparelho, e assim que ele desligar, manter pressionados os botões Power, Volume para cima e Volume para baixo, ao mesmo tempo. Na edição normal, o Moto G3 normal, sem seu turbo, basta apenas manter apertado o botão de volume mais e o botão Power. Assim que ele reiniciar, ele vai estar em uma tela diferente, com o robôzinho, como você pode ver no vídeo. E é só você ir pressionando o botão volume mais ou volume menos, até chegar na opção Recovery Mode. Assim que tiver aparecendo essa opção, basta apertar o botão Power para entrar no modo recovery. Muito bem, você vai ver uma janela escrita em nenhum comando, mas seja a janela normal. Se tiver só aparecendo o robôzinho, também é normal. Nisso, você vai ter que manter apertado o botão Power e apertar o botão de volume mais bem rápido. Apertar os dois e soltar e vai aparecer essa tela. Nisso, você vai navegar com o botão de volume menos até a opção Wipe Data Factory Reset. E, depois, vir na segunda opção, onde está escrito User Data mais Personalized Content e apertar o botão Power. Depois disso, seu aparelho vai reiniciar e vai voltar para aquela tela Inicial do recovery. Nisso, é só você apertar a palma na opção Reboot System. E seu celular irá reiniciar normalmente com os padrões de fábrica. Então, galera, por hoje é isso. Valeu, falou. Muito obrigado. Muito obrigado. Se inscreva no canal.